Cinco nomes, depois do Brasil vamos servir. Cinco? É muita gente, né? Ah, Luciano falou que não vai falar, que ele falou que o Brasil sabe. O Brasil sabe que ele não falou, né? Ele tá fazendo aqui, vamos pegar todo mundo. Vamos, vamos. O que é vir na boca? Micareta, porra! Maria quer micareta, né, Maria? Ah, cara, eu tô aqui pra viver. É isso aí, Maria. Micareta! Beija-porra é muito bom. Assim, romanticamente, eu não estou interessada. Vamos jogar aqui beijar a boca.